Olá, meus amores da 31. Então, hoje, em matemática, nós vamos usar o livro didático nas páginas 57, 58 e 59. Na página 57, tá falando sobre as imagens. Lembram aqui que a gente falou sobre figuras congruentes, que são as que têm a mesma área, né? Então, o que a gente viu aqui, que a gente contou o tamanho dos quadradinhos, quantos quadradinhos cada desenho necessita para ser formado? Bom, então, a gente vai continuar com essa atividade. Então, aqui fala assim, ó, as figuras a seguir são desenhadas em uma malha de triângulos, em que todos eles têm lados de mesma medida. Então, aqui, ó, todos são desenhos, né, feitos com os lados com algumas medidas iguais, tá? Então, o que que tá pedindo pra nós? Pintar todas as figuras e usar a mesma cor para aquelas que são congruentes. Então, nós vamos olhar as imagens, contar os espaços, os triângulos, ó, tá? Contar quantos triângulos cada desenho é feito e pintar todos que têm a mesma quantidade de triângulos para formar eles. Lembrem que figuras congruentes, ó, são formadas pelo mesmo número de quadrinhos, neste caso, de triângulos, tá? Então, eu vou contar aqui quantos triângulos esse desenho aqui é formado. Aí, aqui, ó, um, dois, três, quatro. E aí, eu vou procurar todos os outros que são formados por quatro triângulos e vou pintar todos iguais, tá? Aqui, ó, também tá mostrando pra nós, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. São formados por cinco triângulos. Vou procurar todos que são formados por cinco triângulos e vou pintar da mesma cor, tá? Então, cada imagem, cada figura geométrica que é formada pela mesma quantidade de triângulos, eu vou pintar da mesma cor, tá? Depois, aqui diz assim, ó, complete a tabela com as cores que você usou nas figuras e com a quantidade de triângulos. Então, aqui, ó, a cor da figura. Então, eu pintei os triângulos que são formados, os desenhos que são formados por quatro triângulos, eu pintei de azul, aí eu vou botar aqui azul, a área dos triângulos, quatro triângulos, tá? Verde, seis triângulos, laranja, sete triângulos, tá? Então, a quantidade de triângulos que são necessários pra formar os desenhos e a cor que a gente usou em cada um deles, tá? É isso que a gente vai fazer, tá certo? Bom, depois ali na parte de 58, diz assim pra nós, desenhe nas malhas triangulares duas figuras congruentes ao paralelogramo amarelo e ao trapézio verde. Então, a gente tem que desenhar duas figuras que tenham uma mesma quantidade de triângulos que o paralelogramo e o trapézio, tá? Então, a gente vai contar quantos triângulos foi preciso pra fazer o paralelogramo e vamos fazer uma figura geométrica com a mesma quantidade de triângulos. Não precisa ser um paralelogramo, pode ser outra figura, tá? A mesma coisa aqui, vamos contar quantos triângulos foram necessários para desenhar o trapézio e vamos fazer uma figura geométrica com a mesma quantidade de triângulos que foi necessário pra fazer o trapézio. Não precisa ser um trapézio, pode ser outra figura geométrica, tá bem? Bom, depois aqui diz assim, ó. Destaque do material dourado, o polígono rosa sobrepõe as figuras a seguir para descobrir quais são congruentes a ele e pintá-las. Então, aqui, ó, tem figuras, estão vendo? Nós vamos voltar lá no material dourado. Ó, vamos lá no material dourado, em matemática. Em matemática, ó. Estão vendo a figura rosa? É essa aqui. Precisam destacar essa figura rosa e vão... Colocá-las aqui, como se fosse encaixar. As figuras que encaixarem, que ficarem iguais, idênticas, com a mesma quantidade de quadradinhos pra formar figura, a figura é exatamente do mesmo tamanho, vocês vão pintar de rosa, tá? É isso que vocês têm que fazer aqui, tá bem? Depois, aqui na página 5, diz assim, Desenhe uma figura na malha quadriculada à esquerda e pinte-a. Troque de livro com o colega e desenhe uma figura congruente à dele na malha à direita. Então, na realidade, como a gente tá fazendo a nossa atividade sozinhos, vocês vão desenhar uma figura aqui, geométrica, e vão desenhar outra figura diferente desta, mas que seja congruente. O que que é congruente? Que tenha a mesma quantidade de quadradinhos, tá? Então, por exemplo, se eu desenhar... Vou pegar aqui um lápis. Se eu desenhar um quadrado... Aqui, ó, eu usei um, dois, três, quatro quadradinhos pra formar o meu quadrado. Eu vou desenhar outra figura, tá? Que vá utilizar quatro quadradinhos, ó. Diferente, tá? Vocês podem fazer as imagens de vocês maiores, tá bom? A tia só tá fazendo assim pra mostrar pra vocês, ó. Elas não são idênticas, mas elas são congruentes. O que que é congruente? Elas têm a mesma quantidade de quadrados formando elas, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Agora, tem um desafio, ó. As figuras congruentes não aparecem apenas em polígonos. Veja duas figuras formadas por círculos. Então, aqui, ó, a gente tem duas figuras formadas por círculos. Vocês estão vendo? Olha só. Viram? Bom, aí aqui embaixo diz assim, ó. Observe o círculo laranja de cada uma das figuras. Você acha que eles são... Eles têm o mesmo tamanho? Qual deles é maior? Então, vocês vão dizer se eles têm o mesmo tamanho, sim ou não, e se não, qual deles é maior, tá? Depois, destaque do material de apoio, três círculos e sobreponham as figuras acima. Quais são congruentes? Então, vocês vão voltar lá no material de apoio de novo, ó. Vamos voltar lá no material de apoio. Peraí, que já tá em geografia. Aqui. Vamos voltar lá no material de apoio. Olha aqui, ó. Tão vendo? Os círculos cinza, laranja e outro cinza. Vocês vão destacar eles e vão ir encaixando eles. Pra ver quais que são congruentes. Quais daqui são iguais, tá? E aí, vocês vão responder aqui. Tá? Quais são congruentes? Quais desses símbolos, desses círculos que estão aqui na página, são do mesmo tamanho, tá bem? Então, hoje, são essas as páginas que vocês devem fazer, tá bem? Depois que vocês terminarem as páginas, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, peçam pro pai e pra mãe mandar o e-mail que a tia ajuda. Tá bem, pessoal? Um beijo. Um ótimo final de semana pra vocês, tá? E até semana que vem.